O corpo de bombeiros foi acionado na tarde deste sábado para atender uma ocorrência na Avenida Brasil, próxima à Praça São José. Segundo informações de populares que passavam pela avenida, o senhor de 51 anos teria perdido o controle do veículo e atingido o poste. No local, a equipe de bombeiros constatou que a vítima, identificada posteriormente como Gilberto José da Silva, sofreu um mau súbito. Possivelmente foi samado para uma situação de alto anteparo, uma vítima masculina, 48 anos de idade, o mesmo encontra-se em estado torporoso. Segundo informações de terceiros, haja visto que um parente acabou entrando em contato no telefone do mesmo, segundo ele são diabéticos essa vítima, essa pessoa. Então a vítima está em estado torporoso, apresentando um pouco de desorientação. A equipe do CETRAN controlou o tráfico na via, evitando aglomerações e novos acidentes. O senhor de 51 anos foi encaminhado para o HU.